Neste sábado, em Da Cor do Pecado... Assassino! Seu assassino! Ele tá me ameaçando, meu Deus, meu Deus, meu Deus, vai me matar. Olha aqui, é melhor você ficar quieto pra não complicar mais a sua situação. Como você não fará a gente fazer isso com o doutor Afonso? Mas eu mostro! Mostro! Vai, leva, leva ele lá pra ver. Leva, leva, leva. Desgraçado. Da Cor do Pecado, neste sábado, a partir das 11 da noite, no Viva.